Olá, estamos aqui na área experimental da Cole, onde a gente vai estar fazendo uma instalação prática do nosso novo lançamento, você que não conhece, isso aqui é um lançamento novo da Cole Agro, que é a bobina Blue Trap, então é uma bobina de cola que a gente vai estar lançando para facilitar o trabalho de redução populacional das moscas do estábulo e trips na questão do material azul. Então vamos acompanhar a instalação. Aqui a gente já tirou a embalagem que acompanha, o material, a gente trouxe a inovação de não ter o line de proteção que a gente sempre pensa no meio ambiente, a redução de resíduo plástico. Então essa bobina tem 25 metros, se ela tivesse line dos dois lados, nós estaríamos falando em 50 metros de plásticos desperdiçados na natureza. Então a gente tem sempre uma visão de consciência, a gente fez esse desenvolvimento para impactar mais uma vez o mercado agro. Lógico que essa parte está sem cola porque é uma proteção para você conseguir manusear, depois ela já começa com o adesivo presente, nosso adesivo entomológico presentes os dois lados, tá bom? Então vamos começar a instalação aqui. Aqui a gente está terminando a fixação, né, para a instalação da bobina Blue Prep. E agora é só começar a esticar. Dá para observar aqui a uniformidade do adesivo, né, e lembrando que o adesivo está presente nos dois lados, tá? O outro lado também está com o adesivo. E também, tão como a uniformidade é a marca do produto. Então, o inseto que é atraído pela essa armadilha com certeza vai ficar retido nela. E agora a gente vai fixar a outra ponta aqui com um pedaço de arame para mostrar a facilidade, a facilidade, a multifacetária do produto que pode ser instalado em tanto ambiente indoor como em cultivo protegido, tá bem? Em pequenas culturas e grandes culturas. Então é um produto multifuncional, tá bom? Isso é um produto. Agora, como todo bom agrônomo acompanha o seu canivete de bolso, agora a gente vai cortar aqui o excesso aqui do material. Esse material pode ser reservado para uma outra instalação, tá? Então está aqui instalado, aproveita e encosta aqui, um pouquinho aqui tem o adesivo, já encosta um no outro. E aqui a uniformidade da aplicação está muito boa, tá bom? Então esse material é muito, a gente vai fazer um trabalho bem focado nele para o pessoal do segmento super energético, né? Para título de redução populacional da mosca dos estábulos e também na questão da produção de HF para a captura dos trips, né? Em cultivo protegido e cultivo aberto também, tá? Então está aqui mais uma ferramenta, é você do segmento suco alcooleiro, você que tem problema com mosca dos estábulos, tem mais uma ferramenta aqui para você reduzir a população e mitigar os problemas aí oriundo aí da presença da vinhaça nas explosões populacionais das moscas dos estábulos. Então em breve a gente vê o resultado, assim que tiver a gente filmo para vocês de novo. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!